Quando fecho a porta, tudo que me puxa é tudo que me impede Tudo que te digo encho de beijinhos, tudo que te faço encho de carinhos Tudo que me prende é tudo que me impede Meu amor, ficou de pernas pro ar Foi isso, foi meu vício, é isso, é meu vício Foi isso, foi meu vício, é isso, é meu vício What do you want to be, what do you want to be, mama, what do you want to be And trust in yourself, perhaps nobody else A human being, you can't trust a lot of things É no swing e no rock, no swing e no rock É no swing e no rock que eu vou levando É no swing e no rock, no samba e no que der É no swing e no rock, tá vendo É no swing e no rock, tá vendo